Joco, quero entrar no cenário de Honor of Kings. Como é que faz? Quer entrar em Honor of Kings? Eu faço um resumo. Vamos lá, porque eu não sei nada. Seria até bom. Deixa comigo. Então, esse Circuito dos Reis é o primeiro campeonato, como se fosse um season start, assim. Ele não dá vaga, mas ele dá 100 mil dólares em prêmios. Então, e tem quatro qualifies. Então, se você tem interesse em começar o cenário competitivo, esse qualifies é totalmente aberto e o sistema é totalmente automatizado no jogo. Eu vou dar, inclusive, um parabéns incrível pra esse sistema. Talvez porque era na China, então era uma galera gigante que jogava, né? Mas é o sistema mais eficiente que eu já vi pra campeonato na minha vida, chefe. As qualifies são abertas. Você junta o seu time, não tem fio de entrada. Você só junta, joga. Só de participar você ganha algumas coisas. Se for bem, você vai evoluindo. A única coisa que eles fazem mesmo é quando vai chegando no top 16 desse qualifies, eles pedem identidade. Você manda um formulário com a identidade pra saber se tem mais 18 anos, que é um dos requisitos públicos. 18? 18 ou mais.